Fala, meus amigos e minhas amigas! Como vocês sabem, o clima está pesado entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. E agora, rapaz, em Paris, nós tivemos um debate acalorado entre o presidente Rodrigo Pacheco e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Disse que até o Bruno Dantas, presidente do TCU, que também estava presente, ficou constrangido. Bruno Dantas estava no meio dos dois, Gilmar de um lado, Pacheco do outro, cada um defendendo aquilo que achava correto. Agora eu estou um pouco assim, com a pulga atrás da orelha, diante desse extremismo agora adotado pelo senhor Rodrigo Pacheco, né? Que agora quer acabar com decisão monocrática do STF, é claro e evidente que existem decisões autoritárias. Eu posso citar uma, a do ministro Cássio Nunes, que atrapalhou de forma sim clara a CPMI dos atos golpistas. Mas eu acho que esse não é o momento, já que nós escapamos de um golpe de Estado graças ao Supremo Tribunal Federal. Não a todos os ministros, mas o Gilmar Mendes foi uma figura prepoderante no combate ao golpismo bolsonarista. Ele, o ministro Alexandre de Moraes e outros, né? Nesse debate, né, para uma plateia de empresários, advogados, parlamentares, Gilmar afirmou que o retorno da autonomia da política e a eleição de Lula no Brasil se devem a decisões do Supremo e também do TSE. Aqui eu abro aspas. Se a política voltou a ter autonomia, isso deve-se ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje temos eleição e a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo. Se política deixou de ser judicializada e deixou de ser criminalizada, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. Vejam, ele diz uma coisa sensata e certa e correta. Se a política deixou de ser judicializada e deixou de ser criminalizada, é graças ao Supremo. Quem criminalizou a política? A 13ª vara de Curitiba, capitaneada pelo então juiz Sérgio Moro. Foram eles que criminalizaram a política e daí nasceu o Jair Bolsonaro, que quase dava um golpe de Estado no Brasil. A fala foi feita por Gilmar Mendes durante um painel ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, como frisei pra vocês. Em abril de 2021, vale lembrar, o STF anulou por 8 votos a 3 as condenações do então presidente Lula na Lava Jato, que tirou o petista da inelegibilidade e o permitiu disputar as eleições de 2022. Só que neste mesmo fórum internacional denominado Esfera, o Pacheco rebatiu o Gilmar e o Gilmar rebatiu o Pacheco e o Pacheco rebatiu o Gilmar e o Gilmar rebatiu o Pacheco, o Pacheco dizendo que o Congresso também fez. Fez não, Pacheco. Fez não. Olha, você... Vamos aqui... Não você. Eu tô vendo agora você se rebelar, né? Tá todo extremistazinho. Cuidado, Pacheco. Cuidado, Pacheco. Não pense que Minas vai cair em onda de extremista. Tá certo? Saiu uma pesquisa agora. Se o Lula for disputar com o Zema, o Lula dá uma surra no Zema que ele não vê nem... Ele não sabe nem onde é que ele tá. A lapada vai ser tão grande que ele vai se perder todinho. Nem voltar pra Minas eu acho que ele vai conseguir o caminho de volta. Então... E o Lula ganhou em Minas. Pacheco, bota na tua cabecinha que o Lula ganhou em Minas. No primeiro e no segundo turno, viu? Apesar de todos os apoios contrários ao Lula. Apesar do governador usar a máquina contra o Lula, o Lula ganhou. De virada em Minas Gerais, já no finalzinho da apuração do segundo turno. Então não venha com extremismo, não. Viu? O Congresso estava entregue ao orçamento secreto. É mentira minha? Homem, pelo amor de Deus, rapaz. O povo sabe. O povo sabe. A maioria de vocês aí estava todo entregue ao Bolsonaro. Todo entregue ao Bolsonaro. O líder era que era o presidente da república. O irresponsável da república, Bolsonaro, vivia andando de jet ski, gastando milhões com cartão corporativo e conversando merda na TV. Era só o que ele sabia fazer. Mais nada. Um preguiçoso, um irresponsável. Aí nós temos agora um presidente da república que quer trabalhar. E alguns do Congresso não querem aceitar isso. Forte abraço a todos vocês. A luta continua. Parabéns, ministro Gilmar Mendes. Continue assim, ministro. Parabéns. Eu só lamento que o senhor tenha trancado aquelas investigações contra o Arthur Lira. Ele deveria ser investigado. Viu? Deveria, viu, Gilmar? Errou. Na minha visão, errou. Porque a Polícia Federal fez um trabalho sério. 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 Mas, lamentavelmente, ele entrou com recurso e o Supremo acatou o recurso lá do Lira, ou foi do assessor dele. Eu sei que era dinheiro demais envolvido. Até outra oportunidade.